Bem-vindos ao nosso canal da Solidarion TV. Neste canal irão encontrar muitas coisas, entre elas, muita informação sobre a nossa instituição, muitas atividades e, sobretudo, muita palavra de Deus. Para qualquer dúvida, não hesite entrar em contato connosco. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Bem, isto é a nossa condição humana. Aqueles que não estão em Cristo Jesus. É isso que o homem, naturalmente, tem no seu coração. E como é que vamos combater isto? Com a nossa sabedoria? Com a nossa esperteza? Saloia? Com o nosso saber? Normal? Com o nosso intelecto? Com a nossa astúcia? Com a nossa manha? Acham que conseguimos combater isto com a nossa sabedoria? Pois não, Senhor. Quem disse não, acertou. Mas sim, com a sabedoria de Cristo. Vamos começar, então, a compartilhar sobre a sabedoria de Cristo. Isaías, capítulo 11, versículos 5. Isaías 11, perdão. Isaías 11, versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. É com isto que temos que combater estas coisas. Será que temos temor do Senhor? Eu, às vezes, não. Para mim, falo. Tem sempre? Deu lá? Temor do Senhor. Diz a palavra de Deus que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é? Já vamos lá. Repousará sobre ele o Espírito de sabedoria, do temor do Senhor. E com isto é que podemos combater todos estes males, irmãos. Examine-te. Examine e vê se não é verdade. Se estes males, às vezes, não te assediam. Não é? Não te afligem. A mim, sim. Então é que com a sabedoria de Cristo é que podemos combater esse mal. Jó, capítulo 28. Jó 28, 28. E disse ao homem, o temor do Senhor é a sabedoria. E apartar-se do mal é o entendimento. E nem sempre eu parto-me do mal. Então tenho falta de entendimento. Eu, às vezes, analiso e reconheço que, muitas vezes, tenho falta de entendimento. porque vou com a minha sabedoria. Sabedoria terrenal, 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 dizem os espanhóis, terrenal, natural e diabólica. Essa é a nossa sabedoria, natural, normal. Aquela que está apartada do Senhor. E com essa não vais, não vais muito longe. Não vou muito longe com essa sabedoria. Então, pois, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diz a palavra de Deus em Jó. Amém? Pois, temo ao Senhor para que alcances sabedoria e entendimento. Não é ter medo. É temer, mas com respeito. Como eu dizia ontem, e lembrei-me de dizer, eu amo o Pai. Não tenho medo dele. Não o beijava e não o abraçava. Agora já partiu. Já não está. Mas, muitas vezes, não dava para me acercar a ele. Tinha temor porque tinha falhado em alguma situação e depois já não dava para beijar. Mas não tenho medo dele. Tinha respeito. Tinha respeito para o meu Pai. Era duro. Era dos antigos. Quando castigava, era com cinto. Aí já tinha um bocado de medo. Mas, e depois passava. E voltava a abraçá-lo e a beijá-lo. Porque o amava. Então, há que ter temor. Ele não nos dá com cinto, mas dá-nos com cinto de outra maneira. Nosso Pai Celestial dá-nos com cinto, mas de outra maneira. A legenda é a mesma. Às vezes mais. Então, temos que ter temor do Senhor para que podamos alcançar, então, sabedoria que provém do alto. E apartar-se do mal é o conhecimento. Se nos apartamos do mal, temos conhecimento. Não é? Podemos poupar muitos dissabores se apartamos do mal. Não nos apartamos, depois, olha, arca com as consequências. Provérbios 2, 5. Provérbios 2, versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. É a mesma coisa. Então entenderás o temor do Senhor. Vais entender que temer a Deus é bom. não andarás por caminhos de aflição nem de morte. E a tua vida correrá bem. Se tememos o Senhor, não vamos a fazer muitas borradas, não é? Não vamos a fazer tantas. Por isso é que comparo ele ao nosso Pai, natural. E vamos avançando. Colossenses, capítulo 2. Versículos 3. Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Em quem é que está oculto isto? Em Cristo. O versículo 2 explica. Combato para que o coração deles seja consolado e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude e da inteligência. Isto é Paulo a compartilhar a igreja dos Colossenses. Para que sejam enriquecidos da plenitude e da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, a saber, Cristo. Depois é que vem o versículo. Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém? Aí está em oculto, em Cristo, a sabedoria e a ciência para conduzir a nossa vida. Não com as tuas manhas nem com a tua sabedoria normal, eternal e diabólica. Amém? E todos temos temos que anular essa sabedoria com a sabedoria de Nosso Senhor. Anular a nossa sabedoria que para pouco serve. Serve para arranjarmos aflições para a nossa vida. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Isto é Paulo para Timóteo, não é? Timóteo era um discípulo amado de Paulo. O queria bastante a Timóteo. Pois, desde a infância, conheces as sagradas letras que podem fazer-te sábio. Isto é a fonte da sabedoria. É Cristo, porque Cristo é a palavra de Deus. Todos sabemos. Cristo é o verbo feito carne. Mas nas Escrituras também tens, também tens sabedoria. E por isso é que Paulo comparte aqui o seu amado Timóteo, pois, desde a infância, conheces as sagradas letras que podem fazer-te sábio. Isto nos pode fazer sábio. Aqui está a fonte da sabedoria. A Bíblia e Jesus Cristo. É mesmo. porque Cristo é o verbo, é a palavra de Deus feito homem. Pode fazer-te salvo para quê? Para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Amém? Está quase a acabar. Não durmam. Quer sabedoria? Janinho, quer sabedoria? Então pede a Deus. Aleluia. está para responder. Tiago, capítulo 1. Se calhar não pedes. Já pediste? Já pediste, ó Senhor, sabedoria? Pronto. Capítulo 1 de Tiago, versículos 5 e 6. Mas se calhar duvidaste? Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura e lhe será dada. E a seguir vem. Mas peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Bem? Não duvides, irmão. Quando pedias alguma coisa a Deus, não duvides. Pede com fé. Dizes a saber o que estás a pedir. Estás a pedir mediante a sabedoria do Senhor, não a tua. Aleluia. Pede sabedoria ao Senhor para conduzires a tua vida, para lidares com os problemas, com as dificuldades, com as tempestades, com aqueles momentos que não sabes porquê que vêm. Ontem vi um posto, por acaso, reparei e disse, dizia lá, pronto, uma irmã, pôs lá, porquê que me dá a acontecer isto? É uma coisa assim parecida. E depois houve outro que respondeu embaixo e diz, não te preocupes, se não entendes, não te preocupes. É Deus que está a agir. Eu comparto isso também. Quando há uma coisa menos gostosa da nossa vida acontece, é porque Deus está a agir. Eu acredito nisso. Amém? Para alguma coisa será. E a gente pensou que estamos a fazer tudo bem. E para ir terminando, provérbios 3, 13. Quem entre vós é sábio e entendido? Pergunta. Isso aqui é dois tipos de sabedoria. Mostre pelo seu bom procedimento, aqui no título põe, dois tipos de sabedoria. E depois vem o versículo 13. Quem entre vós é sábio e entendido? Pergunta. Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Como eu. Não é? Eu faço isso. Não é Pedro? Nem sempre. Pois mostra pelo teu bom procedimento as tuas obras. Em mansidão e de sabedoria. O Pedro às vezes faz as coisas bem. Mas depois não sei se vem muito manso. Às vezes vem a extravechar por todos os lados. Mas depois já lhe passa. Já se livrou de mim. Graças ali ao Paulo de Tavares. Mas pronto. Isso aí é mais 500 paus. Se porém tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Muitas vezes somos facciosos. Escolhemos. Este é do meu bando aquele não. Este eu gosto aquele não. Quem somos nós para estarmos a julgar e a escolher? Somos Deus? Porventura? Está proibido julgar. Versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Mas é terrena, animal e diabólica. Escuta bem. Essa sabedoria é terrena, animal e diabólica. Se és faccioso, se tens amarga inveja, se mentes quanto à verdade, pois isto é diabólico. Versículo 15. Perdão, 16. Pois, adonde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda a obra má. Toda a obra má e confusão. Já experimentei isto. a sabedoria que vem do alto, porém, é antes de tudo misturada, não é? Mesclada. Não é nada. É pura. A sabedoria de Deus, de Cristo, é pura. Sem misturas. Depois, pacífica. A nossa sabedoria, às vezes, não é pacífica. É nada. é contenciosa e moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Às vezes, caio em hipocrisia. Talhar sou só eu. Ora, o fruto de justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Já me estou a passar. Tinha aqui mais uns versículos, mas eu acho que está bem por aqui. Pois, irmãos, queria deixar isto com os irmãos que podeis meditar. se a vossa inteligência, não, se a vossa sabedoria se serviu a alguma coisa de boa. Muitas vezes, não. Às vezes, sim. Mas a nossa sabedoria não agrada a Deus. Fica antes com a sabedoria de Deus, que é pura, que é perfeita, que é pacífica e cheia de bons frutos. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Abençoa-nos, Senhor, nesta manhã e segue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.